Desde a primeira vez quando vi o mal enfrentar Meio desastrado vai vencendo se começa a lutar Conhecendo o melhor meu herói derrubando os vilões Sempre brincando, mas se luta é só pra ganhar É a vida do guerreiro forte até o fim Sempre frente a frente vai derrotando um a um Jaspion já vai vencer Jaspion nos defender Jaspion é só poder O herói de todos nós Desde a primeira vez quando vi o mal enfrentar Meio desastrado vai vencendo se começa a lutar Conhecendo o melhor meu herói derrubando os vilões Sempre brincando, mas se luta é só pra ganhar É a vida do guerreiro forte até o fim Sempre frente a frente vai derrotando um a um Jaspion já vai vencer Jaspion nos defender Jaspion é só poder Jaspion é só poder O herói de todos nós Jaspion já vai vencer Jaspion já vai vencer Jaspion nos defender Jaspion é só poder Jaspion é só poder O herói de todos nós Jaspion já vai vencer Jaspion nos defender Jaspion é só poder O herói de todos nós Jaspion já vai vencer Jaspion é só poder O herói de todos nós Jaspion já vai vencer